E seja bem-vindo ao canal do Manual das Casas de Apostas E se você ainda não tem uma casa de apostas confiada para fazer os seus palpites E os nossos, eu vou indicar a BetFest Link para cadastro no topo dos comentários E esses são os nossos palpites do dia Pessoal, esses palpites são baseados apenas na primeira peneira da técnica das 3 peneiras que eu utilizo Se na hora do jogo, analisar o vivo, não bater com a sua pré-análise Não arrisque seu dinheiro Tenha um gerenciamento de banca, um método lucrativo E controle seu emocional o suficiente para manter o seu gerenciamento e o seu método A longo prazo, o sucesso é inevitável Tchau, tchau! Tchau, tchau!